A Hidra do canal Fina Flor e com vocês hoje eu quero ensinar, quero que vocês aprendam comigo a fazer um jardim decorativo para o Natal, né? E eu trouxe aqui um vaso, que é um vaso tipo de bonsai, gente, pode olhar mesmo, ele é bem até marmorizado ele tem uma cor que parece mármore, tá vendo? Um dourado, um boquete marrom ele é muito bonitinho, ele é pra bonsai e também serve pra gente fazer esse jardim bom, furadinho, né? Mas a gente vai ter que fazer o serviço de drenagem agora eu vou pedir pra vocês pra, assim, ficar bem atento porque eu tô sem o suporte pro celular e vai ser um pouquinho difícil pra gente fazer isso aqui mas nós vamos fazer sim, tá? então o vaso já está furadinho e a gente vai começar, né, fazendo o que eu sempre ensinei pra vocês que é o serviço de drenagem, que é o que é mais importante, né, gente? antes de fazer a plantação gente, eu sou tão paciente, olha aqui, eu corto cubinhos de isopor então eu vou jogar os quadradinhos, cubinhos aqui dentro pra forrar pra fazer, né, aquela coisa da drenagem que tem que ser feita então eu vou forrar aqui com o isopor né, porque o isopor vai fazer vai reter a água e fazer com que essa água não fique parada na raiz, né, gente? da plantinha, principalmente suculenta ela tem muito que ser feita dessa forma já que eu já joguei aqui pra vocês, né, o isopor como vocês estão vendo aqui ótimo gente, trabalhar com a reciclagem é a coisa mais importante que tem isso, né, como plástico como outros materiais que a gente tem, né mesmo embalagens que a gente tem demoram muitos anos pra se decompor, né? o papel não, mas o plástico, o isopor é 200 anos, é 300 anos, né então a gente fazendo isso aqui, gente a gente tá colaborando com o meio ambiente é isso que eu falo sempre né, nós temos no nosso lixo coisas bacanas, embalagens bacanas de vidro, né, eu vou mostrar aqui por exemplo, ó eu pinto essas garrafas né, com o quê? com vidro vidro pra eu jogar fora garrafa de cerveja né, faço cadiçal com elas isso é mostrando o tipo de artesanato e fica uma coisa rica, bonita, né então a gente pode tá utilizando essa maneira de reaproveitar, né agora aqui eu misturei uma terra orgânica com areia eu vou forrar vou colocar a terra aqui né, pra vocês verem vou distribuir tudinho aqui vou ficar até em pé pra facilitar isso aqui vou tá jogando a terrinha tá até forrar, né da altura necessária pra começar a plantar então, ó aqui já eu faço muita bagunça, gente nunca vi aqui, ó já joguei terra onde não devia mas vamos lá então, passo a passo eu estou dando pra vocês então aqui é uma terra misturada com areia pra que ela fique bem airada bem fofinha tá pra que não fique aquela terra compactada que senão vai ficar bacana então eu usei aqui né a terra com areia vou passar minha mão pra vocês verem aqui eu adoro isso ó vou passar minha mão aqui né nivelando a terra nivelei a terra não é mesmo? então agora eu vou começar a trabalhar nela então o que que eu vou fazer? eu tenho aqui uma mudinha da Jade né essa Jade, gente é uma planta muito bonitinha eu já fiz vários vídeos com ela né ela é um arbustozinho então ela tá aqui já lavei a raiz entendeu e vou furar aqui pra plantar a minha Jade então o que que eu uso aqui? geralmente eu uso essa ferramenta que eu ensinei pra vocês a fazer com a rolha né ou então essa ferramenta minha também aqui que serve bem pra pra fazer isso aqui como eu gosto de estar sempre reciclando isso aqui era de um socador sabe um socador de ferro e eu gosto muito de usar ela pra fazer esse tipo de coisa então aqui ó tá bem fixo né a gente pode colocar mais um pouquinho de areia pra garantir eu vou usar aqui uma coisinha menor que a pazinha deixei lá embaixo vou colocar mais um pouco de terra como vocês estão vendo aqui pra segurar mais a Jade pronto feito feito a Jade já está aqui né agora gente eu escolhi essa plantinha aqui que é o cacto macarrão que eu acho muito bonitinho também então eu vou deixar aqui o cacto macarrão um finalzinho aqui também ele é muito bonitinho essa suculenta de cacto não tem nada porque não tem espinho não mas o nome tem né como vocês estão vendo já tá começando eu vou aproveitar aqui pra pegar outras suculentas menores né um aqui eu vou pegar essa gold e vou fixá-la aqui vou furar eu vou fixá-la aqui nesse cantinho tudo aqui cresce tá gente tem coisa que eu tirei do berçário pra colocar aqui aquele processo que eu faço de com as folhas né aqui eu vou pegar essa paraguaia que eu também tirei do berçário muito linda muito linda por sinal olha a coloração dela porque ela tava no sol maravilhosa né então eu vou furar eu furo gente pra não forçar tanta plantinha porque a suculenta é uma planta muito sensível né então qualquer coisinha ela tá quebrando bom aqui tá pronto então vejam bem como é que está ficando bonitinho né agora eu vou colocar essa daqui né que é a Frances Baldi eu acho muito linda todas elas crescem elas estão limitadas porque elas saíram do berçário e tão vindo pra cá agora né saíram de lá e tão vindo pra cá pra ser trabalhadas nesse vaso aí eu vou prender aqui um pouquinho e também vou colocar essa outra Frances Baldi que tá numa coloração diferente porque estava no sol o tronquinho dela que tá um pouco grande então o que que eu vou fazer eu vou quebrar com a minha mão mesmo aqui ó né pra diminuir um pouco pra ficar mais fácil pra mim aplicá-la aqui então eu vou furar e vou trazer a plantinha sempre fazendo tá gente esse processo de aconchegar a terrinha para firmar pra que ela não saia né para firmar não é bem compactar né mas assim dá uma formazinha pra atendê-la gente olha isso já tá começando a ficar lindo não é mesmo pena que aqui a iluminação tá muito boa e tá faltando suporte aqui gente eu tenho essa que eu gosto muito que é a barba de bode aliás a barba de Moisés ela é muito delicada como vocês podem ver né a folhinha é bem delicada e é masculina ela é gordinha ela retém água aqui tenho duas aqui mas eu vou ver se eu vou usar gente eu faço muito trabalho muito com fazendo miniaturas então eu fiz aqui dois anjinhos o menino Jesus e fiz uma guirlandinha eu pretendo usar esse aqui mas vocês né não sabendo moldar ou quem talvez saiba fazer essas né essas figurinhas bonitinhas a mão podem fazer se você não sabe fazer você encontra né também em lojas você vai achar coisas pra Natal super interessante inclusive vocês vão achar também é é a figura de menino Jesus de de Maria de José isso é muito fácil achar tá muito fácil e aqui também eu tenho umas outras figuras que eu fiz com rolha então eu fiz São José eu fiz Maria tá vendo e eu fiz também o menino Jesus tudo com rolha tá então vocês podem estar fazendo também porque não tem nada difícil aqui né gente nada difícil mas eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai colocar eu vou usar esse aqui vocês podem usar um pré-exépto né comprado em loja pequenininho até mesmo aqueles que você pode dependurar na árvore tá então eu vou usar esse vou colocar aqui entre as árvorezinhas tá entre a Jade e entre cacto macarrão coloquei agora hoje eu achei esses palitinhos sabe aonde eu vou trabalhar com eles pra fazer uma escalazinha tipo escada aqui ó nessa direção do oratório do oratório não do pré-exépto aqui ó então eu tô fazendo uma escalinha aqui usando os palitinhos e pressionando com a mão tá vendo aqui gente olha tem que ficar uma coisa mais certinha tem que afundá-lo mais ok eu vou levantar pra ficar melhor pra visualizar ó então aqui ó estão os palitinhos que eu resolvi aproveitar reciclar pra fazer essa montagem bacaninha aqui ó então eu tenho que olhar esses pão todos na mesma posição passar o dedo e prender um pouco deles né afundar um pouco na areia e tá aqui gente tá aqui o meu pré-exépto olha que coisa mais bonitinha o meu pré-exépto né não é bem pré-exépto porque tá com os dois anjinhos e o menino de Jesus eu não coloquei Maria e José porque são de rolha né são diferentes mas também faz parte gente com a guirlandinha de Natal e como vocês podem ver a Jade e a a suculenta né a suculenta que é cacto-macarrão ficou como se fosse uma arvorezinha maior perante as miniaturas gente observe como é lindo de ver você pode estar presenteando você pode estar fazendo pra sua casa pros seus filhos né e realmente gente é muito delicadinho e muito bonitinho tem várias formas de fazer tá eu criei esse aqui veio da imaginação mesmo eu peguei o que tinha na frente e fiz mas a gente pode fazer outros também né com papai noel que eu pretendo fazer pra vocês pra mostrar eu nem vou usar a barba de Moisés que não vai ser necessária porque já tá com bastante suculenta como vocês estão vendo aqui né e tem que espaçar também né então tá aí um jardim feito né numa num vazinho de bonsai num vazinho que também pode ser feito né esse tipo de trabalho pode ser feito também no vaso redondo né no vaso que vocês quiserem fazer vocês gostaram da ideia acredito que sim né porque ficou bem bonitinho né bem sugestivo tá o palitinho que eu usei foi esse aqui vocês podem usar outro tá eu achei aqui em casa são esses palitinhos parece aquela coisa de porta retrato né então assim são eles que eu utilizei pra fazer o degrauzinho né e eu pretendo fazer outros tá gente terrários e também outros jardins com papai noel quem sabe com trenó vai ficar uma coisa bem bonitinha então fica aqui com vocês a minha sugestão né que vocês tenham gostado desse trabalho gostoso de fazer vocês viram que fiz rapidinho a montagem tá eu peço que quem gostou dê um like pra mim pra ajudar o canal compartilhem quem não foi inscrito se inscreva no canal gente me ajuda a divulgar né não custa né aprender as coisas é muito bom e eu preciso dessa ajuda pra crescer no canal né porque os meus vídeos ainda não são tão visualizados assim somente pelas pessoas com quem eu mandei esse link né mas precisa de ser mais visualizado e eu sei que muita gente vai gostar até tomar um pezinho não é mesmo então eu agradeço desde já né e mostro pra vocês novamente de pertinho que coisa mais linda mais delicada né que vocês podem estar fazendo com a suculenta né bem lá atrás tem aquela guirlandinha que eu fiz há uns dias atrás uns três dias atrás vocês podem ver ficou linda maravilhosa também com suculentas fiz há três dias atrás e ela está aqui linda maravilhosa né como vocês podem ver está aqui perfeita olha as suculentas né então aqui ó faz uma combinação bacaninha né então fica aí a dica pra vocês tá até o próximo vídeo né que poderemos vir com trabalhos diferenciados bacana coisas pra natal coisas pra dar de presente no natal né eu pretendo trazer muita coisa legal ok então até mais tchau tchau pra vocês tchau 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 tchau